E aí, mano, tá chovendo pra caralho, hein, mano? E aí? Como é que a gente vai usar essa moto sua? Tem como, mano? Você ir devagarzinho, eu segurando aqui a sombrinha, mano? Tem, tem, tem. Tem como, mano? Vambora aí, então, calma aí. Vai devagarzinho aí, tá ligado, velho? Vou botar o capacete aqui rapidinho, vai lá. Vai devagar aí, vai lá, mano. Vambora, guys. Começando mais vídeo com vocês, deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho, mano. Se a polícia parar, tio, tem que fazer não, mano. Vai devagarzinho, senão a sobrinha vai voar, mas vai quebrar. Eu vou apontar ela um pouco na direção ao contrário do vento pra ela não subir, tá ligado? Eu vou dar uma olhada aí na cidade, mano. Eu tenho que ir fazer um negócio. Que que é? Essa posta é dava mata, hein. Vai sair daqui com a blusa toda suja. Ah, ia fazer o que, mano? Chegar na cidade lá, tem que comprar umas roupinhas novas, velho. Você vem pra cá de moto, parece que é burro, velho. Pô, na hora que eu vim, não tava chovendo. Mas a chuva vem quando não tem água, né, velho? Se tivesse água, já tinha chovido, velho. Vai na cidade ali pegar um carrinho ali que tá safe, mano. Então já deixa o likezinho, mano. Eu tenho que fazer aquele negócio do SAMU ainda, velho. Se eu não fizer negócio do SAMU, eu tô quebrado, filho. Eu fiz, deixa eu ver, o total, duas horas e meia de SAMU, mano. Vai devagar, mano. Vai quebrar a sobrinha. Se você quer molhado, eu tiro a sobrinha, mano. Você que sabe, pô. Se quiser ir rápido, tá bom. É, eu vou tirar a sobrinha, eu vou guardar, calma aí. Vai, guardei aqui. Botei aqui atrás de tudo, vai reclamar não, né? Não. Ah, sai fora, pô. É, mas você falou que não, você falou que não, tio. Você falou que não. Só ir rápido, mano. Chega lá mais rápido. Vai lá, vai lá, vai lá. Isso aí dá turbo, pô. Que isso, velho? Essa porra é um dilúvio, mano. Tudo o que, pô? Caralho, mas eu tô atrovoado os caralho, mano. Tá, vai lá, vai ali? Aonde? Ah, caralho, velho. Eu tenho que ir no hospital, mas eu tenho que trabalhar logo. Fazer essa carga horária do caralho. Tem duas horas e meia só, mano. Falta ainda duzentas horas, pô. Meu Deus do céu, velho. Ah, caralho. A gente começa um pouquinho com SAMU e depois vai fazer outra coisa. Ou a gente vai fazer agora outra coisa e depois ir pro SAMU, mano. É o seguinte, saiu um chat legal. Então a gente tem que fazer algum tipo pra levar os caras lá pra favela agora, velho. A gente vai ter que conversar com os caras na rua. Nossa, vai dar ruim, velho. Eu não vou conversar com ninguém, não, tio. Eu vou contratar uns caras pra fazer isso. Ah, vai lá, compra lá, tá ligado? Tá ficando final, caralho. Pô, a gente tem que fazer o seguinte. Contratar uns caras com carro de som. E anunciar. Favela, tal, tá vendendo tal, droga. Promoção. Tá ligado? Promoção. Aonde? Lá dentro? Ah, deve ser, mas. Os caras sempre estão por aqui e nunca estão onde devem estar, né, mano. Pô, também tem que ser abordado na hora que está vindo pra favela, pô. RL. Boa, boa, boa. Mano, essa chuva tá útil. Cadê? Tem uma policinha aqui, de boa. E aí, carro ali, mano. Carro blindado ali na frente de um negócio vermelho. Aí, mano. Você viu ali que tem um carro de idiota lá no lugar errado pra estacionar, velho? Fica esperto aí, cuidado aí. Caralho, os caras tomaram todo lugar que dá pra estacionar carro, mano. Cara, eu acho que aí você não pode não, mas tá de boa. Pode dar em nada não, pô. Pode dar em nada não, pô. Pode dar em nada não, pô. Tá de trouxa, tá. É isso aí, então. Ser trouxa é ser vida de trouxa, né, velho? Espero muito que não bota aqui, que eu vou chamar a polícia. Isso aí, que você tá querendo algum atendimento? Exame de próstata ou algo do tipo? Limpar a ficha, pô. Ah, pode crer, você tá nessa também, né? Vambora aqui, né? Não, verde é bom, mas... Não, você tá falando da... Verde é a cor, verde é a cor. Verde é vida, verde é vida, mano. Porra, verde é vida, caralho. Tem que ser verde, mano. Boa tarde, senhores. Boa noite aí pra vocês aí. Trabalhando muito aí? Muita vida salva hoje? Ah, hoje tá meio tranquilo. Hoje tá meio tranquilo. Vamos ver aí que tem praticamente 200 Samoa aí, mano, trabalhando. Tem muito Samoa, rapaz. É bom que ninguém morre, né, velho? Hoje eu acho que você vai ficar meio sossegado aí. Tomara, né, mano? É, hoje tá bem tranquilo. E aí o estilo tá bom, mano? O óculos aí na nuca? Tá safe, né, mano? É bom, mano, bom. Assim que é bom, mano. É, nóis. Só puxar pra cima daí. Puxar pra cima aqui. Opa. Belo cabelo, hein, irmão. Obrigado. Ô, foi você que deu em cima de mim ontem, não, né? Não, não. Estou recomendando óleo de status humano. Ah, foi um cara com o mesmo cabelo seu que deu em cima de mim ontem aí, mano. É, aquele rapaz de cabelo preferido. Ele corta pro outro lado também, tá ligado? Ah, lógico. Deu em cima, né, mano? Mas tá de boa, mano. Falei que eu não corto esse lado, tá ligado? Metendo no louco aí, tiozão. Pô. Trabalho hoje tá bom, hein, mano? A bala tá bom. Filiado, coisa arada. Porra. Fica só entre nós aqui. Bem que podia começar a ter uns acidentes pra gente sair daqui um pouquinho, né? Mas é só nós provocar. É, esse negócio de provocar acidente é osso, mano. Mas... Só chamar uns caras pra ele ir na rua, bater uns carros e não vai. Mas isso é interessante, tá ligado? É que eu odeio o tédio, mano, tá ligado? Ficar parado aqui, ó, tá ligado? Eu gosto. Se eu não recebesse um dinheiro, né, mano? Exatamente. Você também tá ali pra limpar ficha aí, mano? É, eu tô pra limpar. Não, mas quantas horas você precisa fazer, chefe? Eu? É. Ah, eu já fiz duas horas e meia, falta só oitenta e nove. Aí eu pensei fazer noventa e oito. Então tá safe, mano. A gente termina daqui a pouco, né, não? Ficar hoje aí sem dormir durante uma semana, mano. Não. Aí fica faltando só mais uma, né, velho? Exatamente. Tá safe, mano. Vamos ficar aqui esperando. Mas qualquer coisa aí, bate no rádio aí, tá ligado? Sim. Perde uma perna aí, pá. A gente vai lá e ajuda o cara. É. Pode crer, pode crer, mano. Tem que achar agora o idiota que faz isso, mano. Tá de blu. Caramba. Esses dias eu fui chamado, mano, pra ser modelo, velho. Aceitei, não. É, eu prefiro vir aqui. É, eu gosto mais de ajudar as pessoas, tá ligado? Eu sou tipo uma Miss Brasil, velho. Eu sou Miss Brasil. É. Mas aí... É um Jesus diferente. Exato, exato, pô. Eu gosto de ajudar, mano. Ajudar ajuda as pessoas, né, velho. É, como é que é? É isso aí mesmo, mano. Aquilo ali é interessante. Deve ser. Trouxa do caralho. Parece que fica aqui parado. Igual um trouxa aqui parado. Tá achando que tá trabalhando, né, mano. Tô comendo tempo, velho. É, vamos esperar, mano. Vamos esperar aí. Tem que fazer não, né, velho. Pois, é. Depois que começa o chamado aí não para mais. Exato, exato. Vamos torcer pra isso. Mas pelo menos quando tem chamado, não fica parado nessa porra aí. Exatamente. Aparecendo um guardião de trânsito aqui, né, velho. É. Começar a sinalizar ali na rua. Botar as barreiras ali. Exato. Tô pensando até em pegar uma porrete e dar uma na cabeça de um lá embaixo e ajudar. Tá de boa. Eu já volto, velho. Quando o cara vem aqui, ah, tô com o dedo machucado. Mete a operação nas duas pernas pra demorar mais, tá ligado? Sim. Nossa, se possível até abre o crânio dele, velho. Um dia veio um cara aí, pode tirar o gesso aí, só que o cara tava com um balão de 24 horas aí, mano. É, mano. Acho que esse cara foi o que atendi, mano. Tava com 24 horinhas aí, mano. Ué, mano, o cara tava a 250 quilômetros, mano. Cê é louco? 250 quilômetros numa moto, velho. Sei nem como aquela porra tinha a perna ainda pra coisar, velho. O cara chegou aqui. O cara chegou aqui, ó. Ô, mano. Pô, velho. Eu fui atendido aí, mano. Botaram o gesso aí, cara. 24 horas aí, mano. Precisa fazer a resposta e não sei o quê. É, mano. Tem que deixar, mano. Senão as pernas dele vão embora, né, mano. Só que o cara fica andando de cara de roda aí, filho. Não, aí depois ele foi falar com a doutora ainda. Ele não gostou. Ó, ele não gostou, mano. Ele deu sorte que ia botar 48, mano. Foi, pois é, mano. Hã? 250 quilômetros por hora, tio. Cê é louco, mano? Ele falou que tava acendo em vagarinho. Que sei, mano. Ele falou 250, mano. Meteu louco. Ele falou 250 pra mim. É. Não, aí ele ainda falou assim. Eu vou processar aquele cabeça de cimento lá. Coitado. Deixa eu ver só esse cara aí, mano. O metão. Vai, vou meter porrada nele. Vai ficar com as duas pernas de novo no unha, velho. Não, ele... É só ver ele. Deixar ele. Perno aí, pô. Ele tá aí, dentro aí? Não, ele tava aí. Ele tá dentro. Deixa eu só saber quem é, mano. Rebocar ele na perna dele de novo, que dá a ver. Amarra atrás da abertura as pernas e puxa. Tá certo, mano. Vai daqui lá no norte. De novo. A gente fica com esses papos de idiota, velho. Como que o que a gente não... Olha o Free Fire aí rolando. O Free Fire. Cadê, mano? Você tá aí? Qual posição do Free Fire aí, mano? Qual posição? Qual posição você tá aí? Boa, boa. Ô, doutora. Ah, agora tá funcionando o Twitter, mano. Eu não vou usar essa porra aqui, não. Eu tô te enganando muito. Ô, doutora. Ih, rapaz. Isso aí é doença, mano. Eu dava pra vocês. Não fica em Twitter, não. Isso aí é doença, mano. Muita gente aí é louco no esfolgar, velho. Mano, não cai nessa parada de Twitter, não. Tá ligado, mano? Twitter é pra pessoa, tá ligado? É que não tem o que fazer, mano. Ficar digitando um monte de coisa merda, tá ligado? Aí fala um monte de regrinha, tá ligado? É que tem que seguir. Mas nem segue essas porra, não, velho. É uma bando de folgados do caralho, tá ligado, mano? A parada é trabalhar, salvar vidas, mano. E Twitter, tá ligado, mano? Tem que ser deletado, mano. Do Twitter tem que ser deletado, tio. Vou apertar o térreo aqui, tá? O térreo, demorou, demorou. A parada é que Twitter, mano. Twitter nunca prestou, não, tá ligado? Twitter nem presta, mano. É, mano. Twitter é o caralho. A parada é falar com a boca, né não? É, exatamente. A boca é que movimenta a língua pra gente sair o som, tio. Então, para de Twitter aí, mano. A parada é maior paia, tio. Vambora aí, mano. Pega um carro bom aí, mano. Eu vou de pé, eu gosto de dirigir, tá ligado? Eu sou profissional, velho. Vai, pega aí. Tá ligado? Tem, tem, mano. Esse carro aí dá pra todo mundo, né? Tá, tá, tá. Bora aí. Safe, safe, mano. Vamos lá. Vai, caber também. Vai bater, mano. Vai bater menos 15 mil, tá ligado? Nada, nada. Que que é isso, pô? Ih, esse aqui é aquele problemático. Aquele carro problemático, né, mano? É, como assim? Tá ligado? É que ele não tem giroflexo, hein, em cima. Ih, aquele cara vai cair de moto, eu acho, hein, mano. Vai cair de moto, você não quer seguir, não? Eu acho que ele vai cair de moto. Mas daqui a pouco ele chama a nós. Só fica de boa. É, como que ele chama? A gente vai. A gente vai em alguns pontos, tá ligado? Pra saber se os caras tão querendo tratamento, tá ligado? Vamos lá na mecânica agora. Primeiro ponto, mecânica? Ah, vou lá, vou lá, vou lá. Tranquilo, tranquilo. É que eu fiz um treinamento, falaram que tem que ficar parado aqui, né? É, tem isso. É, mas tipo assim, só ligar a sirene, nem só ligar que a gente pode ir de boa, né? É, mas no treinamento falou que só dá pra ligar quando eu... Mas eu tô vendo aí que você tá com problema de respiração, você não tá não, velho? Eu? É, tô vendo que você é meio ofegante, cara. Eu tô. É, doutor, não tá meio ofegante ali não, doutor? É, isso aí é, tá ligado? É código 1, pelo menos, né, doutor? Pode ser bronquite, isso aí. É, vamos só, tá ligado? A gente vai correr com o carro pra poder entrar aí dentro do carro, de boa? Só pra você respirar um pouco melhor. Aí vamos chegar na mecânica, deve melhorar isso aí, velho, até lá. Deve, 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 deve. Deixa eu ver, vamos por aqui. Como que é o nome de vocês aí pro... 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 pro avisar aqui no... Meu nome? É, seu nome. E o de vocês de trás? Não, eu tô e o da Silva. E o da Silva e o de vocês de trás aí? Meu nome é Nathan. Como que é? Nathan. Nathan, Nathan. Ah, esqueci que a parada tá lá em cima agora, eu tô vindo aqui pra baixo. É. Aquela macacadente lá, Nathan? Não, não. Não é macacadente não, Nathan? Não, não. Nathan é leite, não? Nathan é o que vem do leite. Exato. Então, Nathan... Nathan é o que? Nathan é nata, toca com ele no final. Mas acho que é latã, velho. Latã é um avião, não é não? É. Não, não, não. É tan que é um avião. Não, mas latã também. Latã não. Latã, tan e natã é tudo a mesma coisa. É tudo leite em forma de avião, então. É isso? Leite e panca. É leite em forma de avião, pode crer, pode crer. Analógica. Ah, já tá respirando melhor, né, velho? Ah, já. Desliga-se aí, pode desligar. Não, já tá respirando melhor, tá de boa. Tá de boa. Cara, ele tava respirando mal, mano. Aí você fala aí, doutor, já que você é um experiente aí. Ah, já fala que tem que isolar o local aqui, que tá com risco de coronavírus. Descer a viatura. Pode, pode, pode descer. Vambora, guys. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. A gente tá aqui em a campanha 24 horas, andando pela cidade pra ajudar as pessoas. Fazer algum checar, remédio. Deixa eu ver se eu tenho algum remédio pra senhora aqui, só um segundo. Doutor, infelizmente eu tô sem medicamento aqui. Deixa eu ver se o rapaz ali trouxe algum ali, tranquilo? Ok, doutor. Só um segundo. Eu não vou dar nenhum remédio não, velho. Doutor, você trouxe algum remédio ali pra poder dar a moça? Eu trouxe. Tá querendo, tá querendo, tá querendo a banheta aqui. Você tá dando aí, dá um umzinho pra dar ela ali. Aí, doutor. Aí, prontinho, que esse deu pra nada não? Deixa ela aí, então. Algum de vocês aí, tá precisando de alguma coisa? Algum atendimento? Não, não, eu tô... Checar a pressão, alguma coisa assim? Não, né? Não. Tá de boa, então. Bom trabalho aí. Obrigado, hein. Tem que dur... Obrigado, senhores. Ah, vem cá, vem cá. Tá precisando de remédio de dor de cabeça, vem aqui. Ok. Isso aí pode ser porque eu tô vendo que você é meio careca, não é? Não, eu tenho um cabelinho aqui. Ah, você tem um cabelinho, né, mano? Cuidado, trabalhar de noite pra dar esses problemas, dor de cabeça, tá ligado? Ah, não, é que eu... É muito tempo aqui, né, na... Exatamente. Então, você tem que dormir, mas se você dormir, tá ligado? Vai virar um vampiro, porra. Ah, isso aí. Vou te passar aqui um medicamento aqui, você toma só... Quando... Eu vou te aplicar um na veia, aí de manhã cedinho você toma um, de boa? Tá bom. É o Dorflex. Ah, cadê, cadê? Nocozinho. Não, aqui, é no cu cedinho. Quando não der lá pra seis, sete horas da manhã, você toma esse medicamento, tranquilo? Ah, tá vendo? Daqui a pouco. Deixa eu só botar aqui um remédio novo que dá pra botar na veia do senhor, só um segundo. Virei já então, mano. Aí, tô esticando o braço. Aí, ó. Nem doeu, né? Nem doeu, né? É uma tecnologia nova. Essa picada aí, essa picada aí, as pessoas já estão acostumadas já a tomar picada. Tá de boa. Não esquece de tomar de manhã não, hein? Não, não vou esquecer de tomar não. De boa, de boa. E não pode viciar não, velho. Isso aí não pode viciar nessa parada não, velho. Ah, não? Não, não. Se nós vamos querer todo dia de manhã tomar esse medicamento aí no cu cedinho. Mas aí, como que faz se eu quiser tomar todo dia de manhã esse remédio depois? Vai rolar estresse. Correto, correto. Bom trabalho pra vocês aí, hein? Muito álcool em gel nas mãos e álcool puro no corpo. Uma segunda toda, repara aqui. Opa, é tudo. O que que é? Doutora, você que tava lá na luta ontem, não era? É o quê? Você que tava lá na luta ontem, não era? Sim, você tava dando aula lá pro pessoal, né? Ah, é, claro. Ah, mas aí é, doutora. Que isso, velho? Que porra é essa, mano? Um touro, velho? Com diarreia aí. Que isso, mano? Que é um touro ali, mano? Acho que é um dinossauro. Eu ouvi direito e eles mandaram a gente voltar? Mano, repete aí a mensagem, por favor, que quem entendeu aqui não está em atendimento aqui. Todo mundo voltar pro hospital. Ah, só que pariu. Tá voltando aí. Qual é? Mas esse doutor aí é urso, hein, mano? Prontinho, doutor. Muito obrigado. E quanto é que ficou isso aí? Graça. De graça? Muito obrigado, muito obrigado. De graça é sempre bom, né, irmão? Valeu. Valeu. Provavelmente tá precisando da nossa experiência lá, alguma coisa. É, aham, que isso é muito bom. É código 1, né, tem que voltar rápido. O cara falou, volta rápido aqui. Vou meter o pé. Deve ser algum problema agora. Vou embora, guys. A gente tá achando, nossa, essa viatura é muito boa. Cara, eu não consigo dirigir nenhum carro nessa água, mano. É o quê? Eu não consigo dirigir nenhum carro com essa água, mano. É belamente estranho. Com essa água? Vão lá embaixo. É, que tá muito bom molhar do chão, tá ligado? Ah, tá, saindo assim. Quer deixar o carro lá embaixo aqui, não pode não? É, lá embaixo, lá embaixo. O que é esse cara correndo aí? Ondas ostensivas com catopa? É. Ah, tem espaço pra mais um? Rapaz, você tá com uma roupa aí que não dá não, né, mano? Essa roupa aí, vai lá, bota outra roupa, velho. É, bota uma roupa de gente, tá ligado. Você tá de terno, rapaz? Nem sei quem é tu, mano. Não, não. Esse cara é cachaceiro, cachaceiro, cachaceiro. Vambora. Nunca vi esse cara, pô. Nem eu chamo meu nome. Ó, esses caras que ficam na praça aí, é tudo, 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 tudo gente boa. Eu sei, deve ter tudo doente aqueles caras ali, mas eles mandaram a gente voltar, vamos lá ver o que que é o problema. Muita, é muita aglomeração, tá ligado? Muita aglomeração. Não, para, para na praça, para na praça. O que que é? Vamos para aqui na praça, para aqui na praça. Certeza, mano? Você que sabe, você que manda, calma aí. Me solta, me solta, me solta. Calma, calma. Com a mim, pô. Ah, qualquer coisa, a gente foi chamado aqui para ajudar o pessoal. Toda certeza. Vambora aqui, mano. Isso vai dar problema ainda, olha só, hein, mano. Boa noite, boa noite, boa noite, senhor. Oba. Estão precisando de algum atendimento, algum probleminha, cês tão? Não, não. Alguma consulta? Só conversando, né? Pode crer. Bom trabalho para os senhores aí, cês trabalham pra caramba, pra ajudar a cidade, hein. Bom trabalho, bando de vagabundo do caralho. Rapaz. Como é que tu? Calma aí, calma aí, que alguém quer vir aqui. Fala aí. Tem que ter uma paradinha aqui mesmo, então, tem um pouquinho de dor de cabeça. Tá com dor de cabeça, né, mano. Você sabe ali em cima, ali, ó, naquele lugar ali em cima? Ali é o hospital, cê tem que ir lá, tá ligado, marcar uma consultinha com o médico pra ver com o que é isso aí, tá vendo? Ah, valeu. Porque aí cê pode ter alguma alergia e ninguém sabe, tá entendendo? Tá tranquilo. Bom trabalho pro senhor aí, ajuda bastante aí a cidade, muito obrigado. O cara não gostou que cê mandou ele ir lá pro hospital. Ah, mano, ele tá com dor de cabeça, tê, vai saber qual a dor que ele tem aí na cabeça, mano. É. Vou fazer exame. É um derrame. Não, 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 doutor. Lá não, lá o nosso... Não, pensei que cê já queria deixar aqui pra usar depois, tá de boa. Já volta aqui, guys. Aí cê deve tá perguntando, por que que cês tão aqui? Mano, tá aqui porque a gente pegou um extintor e uma lanterna. Boa noite, senhor. As senhoras não têm extintor aí, não? Pois também... Pois é, onde é extintor e uma lanterna, senhor. Lanterna também? É, porque de noite fica meio escuro ver aqueles caras de badaponte ali pra ajudar também. Trouxa do caralho. Dá essa arma aí, lixo. Bota a arma na bundinha, vai. Duvido que o cara consegue botar uma arminha dessa aí, mas tá de boa, mano. Também não é culpa do cara, tá ligado? Se for de blusa preta, pode abordar. Pode abordar, pode abordar. Mas tem que abordar todo mundo, né, velho? Que a parada tem que, tá ligado? Todo mundo é suspeito. Tô da certeza. Vai lá, vai lá, pega lá. Só preciso da lanterna. Só da lanterna? Aham. Eu quero os dois, tio. Eu quero a lanterna e quero extintor, mano. Tinha pra querer lanterna e outro, mas é diferente. Tranquilo. Caralho, lanterna de titânio pesa cinco filas. A lanterna é boa, né, mano? É. É, já pegou uma? Não, só faltou a lanterna agora. Duas, tá. É duas lanterna? Só falta uma lanterna. Só falta uma, meu tio. Já dei ele pro outro, só falta a lanterna pra ele. Aí, muito obrigado, policial. Vocês são a salvação do nosso país. Valeu, bando de idiota. Vai aí. Vai acreditando nisso aí, vai. Vambora, vamos voltar ali, mano. Caralho, vou equipar aqui o extintorzinho. Vamos voltar lá, gás. Vamos voltar lá pra cima lá, mano. Já pegamos o que tinha que pegar aqui. Porra, carro tranca sozinho essa porra, mano. Bora. Você vê que sacana que é esse governo? Não, o governo faz as coisas correto, pô. Mano, QTH, deixa os caras passar primeiro aí, deixa aí o pessoal sair. Boa. Boa. Desgraça. Eu não torço muito não, mas se esse carro capotar seria engraçado, hein, mano. Seria um tanto quanto interessante, porque seria serviço pra nós. Exatamente, ficar parado aqui é coisa de idiota, mano. Costa, tá ligado? Mão na massa, mano. Exatamente. Vamos voltar. A gente tá voltando aí, que a polícia chegou lá na hora. O negócio era seguir aquela viatura que eles vão bater. Eu tenho certeza que vai dar ruim, porque lá vai chamar nós, velho. Daqui a pouco chama. Ué, é assim, a gente atendeu uma chamada que não pode, tá ligado? Que ele falou, não atende, mas já tinha atendido. Mas a gente é juramentado pra fazer o quê? Ajudar, não é isso? Ajudar. A gente tem que ajudar. A gente vai deixar um cara se machucado lá? Não vai, né, mano? Exatamente, não. Então, pega a criatura que pega ambulância. Depois a gente responde lá o cara, tá ligado? Fala que a gente tava perto do local. Vambora lá, mano. Exatamente. Primeiramente é nosso trabalho, né, velho. Pô, será aquele cara indo lá mesmo do nosso? Calma aí, isso vai dar ruim ainda, cara. Não vai, não. Vambora, vambora. Tamo aqui salvando vida, pô. A vida é primeiro lugar, não é não, tio? Você atendeu o outro? É. Não, não, o cara que atendeu. Mano, eu vou aqui então, tio. Chegar ali, mano, vai ter um cara acerteza já atendendo ele, sério. Aí nós só voltamos, D.E. A gente fala que errou o caminho. Exatamente. Ixi, falei que eram os mesmos caras que iam chamar nós, olha lá. Meu Deus do céu, velho. Chamada na lojinha 6, se não me engano. Positivo, já chegamos. Somos rápidos. Vamos lá, vamos fazer atendimento, hein. Opa. O meu Steve aí tomou um tiro aí, acabou desmaiando. Aquele ali tomou uns 5 tiros de... Eita, opa. Aquele ali tomou uns 5 tiros de SIG na cabeça aí, se você quiser tá olhando. Acho que aquele lá se foi. O meu Steve, eu não sei. Cuidado aí, cuidado. O Steve, o Steve aqui tomou um tiro aonde, você ouviu? Não, ele tomou de raspão no colete aí. Tomou de raspão no colete aí? Não, eu não vi. Você nem tava aqui, pô. Você nem tava... Oh, calma aí. Você nem tava aqui porque você tá aqui. Eu nem... Eu tava aqui. Eu tava aqui com esse Steve. Então, por favor, senhor, relata logo o que aconteceu. Eu não vi onde ele tomou um tiro, eu só vi ele saindo da viatura, caindo. Entendeu? Correto, correto. Eu vou explicar aqui. Esse aqui tomou uns 5 tiros de SIG na cabeça. Ah, ô doutor, ô doutor, você ouviu o que o cara, o que o rapaz falou? Não, eu não. O que? Então, ele falou que o rapaz aqui, ele tomou um tiro, só que ele não sabe aonde. Depois falou que tomou de raspão no colete. Tomou um tiro. Aí, ele chegou um cara e falou que foi de raspão no colete, que ele nem tava aqui. Calma aí, calma aí. Quem que eu estive responsável pela operação aqui fazendo favor? Foi o seguinte, doutor, a gente chegou, eu vi o cara mascarado dentro daquele carro ali. Eu fui abordar, ele deu um tiro no meu Steve aí, meu Steve acabou saindo do carro, por algum motivo, sei lá, ele vazou pra parte do carro. Eu desci do carro e ragei a cabeça do meliante. Foi isso que aconteceu. Não, mas esse rapaz tomou um tiro só e caiu... Não sei, foram mais de três tiros, agora se todos pegaram nele, eu não vi, pô, não? Calma, tem que ver onde é que tem os furos dos projetos. Meu Deus, mano. Aquele lá tá todo furado, tá parecendo... Bota aí, doutor, então. Aí, eu vou deixar com os caras, eu não tô entendendo, mas o cara tomou um tiro, depois tomou três, o outro foi de raspão. Porra, é uma invenção do caralho, mano. Tá doido, velho? Aí é osso, mano. Pra mim, o cara tá caindo num chão assim de tiro, já era, tio. E como a gente vai prosseguir, doutor? Correto. Eu olho pro hospital. É os dois vocês levando pro hospital? É, um tá morto, o outro não olha lá. É, correto. Tá na pera. Meu Deus do céu. Vou, vou, vou acompanhar ele. Meu pai. Essa viatura não veio comigo, não? E onde é que tá o quarto do outro? Ah, a minha é outra. Vem cá, o... Boa lá. Essa aqui é a que eu trouxe. Ô, seu Tonhão e seu Cachopa, né? É, o de vocês é pra levar pra parte de cima. O nosso aqui tá... Vem óbito, tá? O nosso aqui. Que é o rapaz que tomou tiro de fuzil. Tranquilo. Você entendeu alguma coisa que ele falou? É, pra nós ir pra parte de cima do hospital com isso aqui, que eles vão levar o outro lá pra baixo, meu, o Necrotério. Ah, pode crer. Rapaz, rapaz. Difícil isso aí, hein, mano? Rapaz, os caras bem equipados, tomar um tiro só e cair, mano? Será que foi tiro de ponto 200, velho? Pra varar um colete desse? Ah, raspão ainda. Raspão foi foda, velho. Ah, eu vi tudo. Foi um tiro de raspão, o cara nem tava, mano. Caralho, velho. Pois é. Eu, doutor, acho que o cara perdi o posto do cara aqui. Não tá respirando mais não, hein? Ô, PRF, hein? Vamos levar lá pra cima. Onde tá? Onde que ele tá? Na parte 5? Ele tá aqui, ele tá aqui. Você tem que tirar ele aqui. Você tem que botar o algema. Vai, 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 mano. O cara já era, o cara já morreu ali dentro já, mano. Rápido, rápido. Não, só não, mano. Deu parada cardíaca no cara aí. É, Steve, você foi de uma boa pra uma pior, hein, tio. Aí, ó. Aí, vai, vai, vai. Cabe a pra onde, Léo? Deu parada cardíaca, pegou o desfilebrilador. Cegiu, tranquilo. Meu Deus, a todo mundo, guys. Eu quero ver o que vai acontecer com esse cara, velho. Qual que é o andar, qual que é o andar, mano? Segundo andar? Segundo andar? Acho que é o segundo, hein? Tá todo mundo aqui, deixa eu ver. Qual o andar? Primeiro. É, Steve, a gente encontrou mais bala ali, em vários locais de bala, hein. No mesmo. Nossa. Rapaz, eu nem olhei. Você acredita? Eu simplesmente parei na frente do carro do cara. O cara simplesmente puxou a pistola e deu vários tiros. Aí eu desci do carro. A versão já vai mudando, tá vendo? A gente agiu a cabeça do meliante lá. Tá certo. Aquele lá já tá no local onde que tá. Agora aí, eles vão tentar fazer alguma coisa, mas... É, vamos ver se... Difícil, hein. Tomara que o meu TV fique bem aí, porque... Sim, tomara, tomara. Tomara que morra, seu trouxa do caralho. Caralho, ele é... Deixa eu ir ajudar eles ali. Acho que eu dei um pouco mais do que devia. Eu gosto de um choque no cara, mano. Tá dando pulsação? Não tá dando. Ô, doutor Tonho, me ajuda aqui a ligar aqui. Vai verificando. Naquele mui todo nas minhas costas. Olha pra mim. Tranquilo, tranquilo. Esse mui todo aí atrás, aí. Esse daqui que eu tô olhando, né? Peraí. Ah, esse aqui. Correto. Pode falar o que você tá precisando aqui, que eu olho. Tá. É, pulsação. Pulsação, tá muito fraca, muito fraca. Tá perdendo ele, hein? Respiração, respiração. Ixi, tá muito fraca também, doutor. Tem que fazer alguma coisa aí, senão... Tem que dar um choque de novo. O que? O que é isso? Ixi, vai levar ele pra cirurgia. Tem que levar pra cirurgia rápido pra fazer alguma coisa. Ixi, já era, mano. Vai cirurgia no chão mesmo, tá ligado, velho? Vai deixar o doutor Léo fazer até mais dele. Sim, sim. Não, qualquer equipamento aí que você pudesse, tá. Tá baguncinha aqui, mano. Caralho, o cara tá com... Mas eu não sei o que você tá fazendo, hein, não. O cara tá com a britadeira, velho. Tem que tentar tirar essa bala aqui o mais rápido possível. Isso, tira, tira. O cara tá tirando a bala com a britadeira. Vai, tu vai conseguir que... Meu Deus, velho. Deixa eu ver aqui. Dá pra tirar com a furadeira. Eu não, vou tentar tirar a bala aqui. Nossa senhora, vou tentar aqui tirar aqui alguma coisa. É, eu acho que... Bota. Calma, calma aí. Nossa senhora, mano. Aqui já era, velho. Aqui já era, mano. Porra, já era já, essa porra desse trouxa, mano. Bota a mão no... No pescoço dele aqui, pra ver se você sente algum pulso. Porque eu não tô sentindo mais nada. Fraco, fraco. Sub... O chão de 3 centímetros, por favor. No perto do próximo ao peito dele, por favor. Porra, o cara não fica quieto no chão, essa porra, mano. Meu Deus, por que tem que ficar levantando igual uma mula? Parece uma barata tonta. Vai lá, doutor. Vai lá, doutor. Isso é a esperança aí pra detalhe de vivo. Exatamente. Tenta de tudo aí. Então vai que tudo dê fada. Vai dar outra parada cardíaca, né? É, esse aqui já. Pegar o quê? Cachaça, tá? Quanto biligrama? 20. O que é isso? O espírito da morte que chama. Aqui, doutor. Ah, sim. Peguei, doutor. Vou agitar. Faz algum sonho. Eu não tive essa aula, não. Cara, eu vou pegar a constação agora. Vê se aumentou ou diminuiu. Cara, tá encostando embaixo ali, doutor. Pode olhar aqui. Lá no fundo da sala, doutor. Lá no fundo da sala. Só direita. Vem direita? Cadê? É, lá no fundo da sala. Aqui, ó. Tá boa não, hein? Tá baixa a constação. Muito baixo, muito, muito baixo. Aumenta a pressão do respirador, Manoel, por favor. Nossa, mano. Deixa eu ver aqui no computador aqui, mano. Como é que tá aqui o sistema dele. Tô dando uma olhada aqui. No computador aqui. Pra ti. Doutor, abre. Eu não sei o que eles estão tentando fazer ali não, cara. O cara usou uma britadeira, velho. Eu já tô perdido. Tem até o cara limpando grama no chão, velho. Já era, pô. Já era. O cara morreu já, pô. Dá pra não queimar o respirador. Ah, velho, mas tem que ser no saco, velho. Deixa eu ver se tá funcionando esse negócio aqui. A operação tem que ser no chão, porque é uma técnica nova, tá ligado? Eu tô última. É Reich Nais, mano. Aí você, tipo, você tem uma técnica nova do Japão. Ixi. A pulsação dele tá ruim, hein? É, a pulsação tá, ó. Ó o coração dele tá acelerando muito, hein? Tá abaixando isso aqui, hein? Tá abaixando. Nossa. Tá muito acelerando. O coração dele tá acelerando muito, hein? Tá acelerando. Vai dar parada cardíaca, vai dar parada cardíaca, hein? Sublado, vai, vai, vai. Ó, aparentemente baixou. Agora tava normalizando. Caralho, olha a merda que tá dando isso aqui. Onde você acha que tem um lugar que tem bala alojada ainda? Algum lugar, tipo, que, queijo vital, quarteira, espinha, alguma coisa do tipo? Eu tô ouvindo mais. Parou? Eu não tô ouvindo a pulsação. Equipamento. Parou, doutor? Equipamento. Conferra o equipamento. Se liga e liga de novo. Quando a pulsação paga, fica o piiii. Que o equipamento tá indo até um pouco de efeito, velho. Tô fingendo que tô fazendo alguma coisa aqui. Mas cara, que se liga, gente. Nós vamos ter que fechar esse fenômeno tudo feito. Tá baixando, tá baixando. Ih, loutor, tô perdendo, tô perdendo, tô perdendo, tô perdendo. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Desculpí-lo. Nossa, já era. Isso. Caralho, parece um rádio, velho. Ih. Ó, tá voltando, tá voltando. Rapaz, é forte, hein? Vou ter que fechar aqui, calma aí. Puta, que pariu, mano. Pareceu um rádio, velho. Coração dele, mano. Vai, vai. Mano, é muita mão ali. Vai estragar, tá ligado? Pô, esse cara não morre não, velho. É o Highlander, essa porra, velho. Olha, eles estão começando a martelar e soldar ele ali. Talvez agora dê certo, hein, mano. Acho que o cara vai ficar vivo, hein, velho. Vai, meu irmão, vai. Ainda mais com essas bactérias que ele tá pegando no chão. Isso aí fortalece o corpo humano dele, velho. Tem mais fibra, tá ligado? Mais energia solar, velho. Vai, caralho. Deixa eu ver. Ih, tá acelerando, tá acelerando, hein. Acelerando, acelerando. Vai, 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 vai. Mano, meu fino, mano. Meu fino, meu fino. Vai, vai, vai. Ih, tá muito alto, tá muito alto. Tá muito rápido, muito rápido o coração dele, hein. Que isso? É um Highlander, porra. Mano, eu só tô olhando, filho. Eu sou paramédico, mano. Não faço nem ideia que tem que fazer, não, filho. Olha o... É, doutor, não tá muito bem, não, doutor. Tá até 30%. 30%. 30% do pulmão, doutor. 30%. Ninguém sabia que tem porcentagem, tio. Mano, eu sou paramédico, tio. Porra, eu só tô aqui, tá ligado, pro suporte técnico, mano. Eita, porra. Começou o pedreiro aqui, velho. Vai abrir o pulmão dele. Ele falou aquilo ali, ó. Nossa. O que se passar do Manoel? Mano, esse cara é um Highlander, velho. O cara não morre, tio. O outro tava aqui perto de mim e até desistiu. Ele foi pra lá, sei lá. O médico aí. Quem é que tá chamando? Lá, foga. Vai lá. Deixa eu ver aqui. Coloca aí pra mim, por favor. Deixa os caras trabalham ali, mano. Fala, cidadão. Fala, cidadão. Oi, doutor. Oi. Não, achei que você tava chamando aí. A gente tá na cirurgia ainda. Tranquilo. Daqui a pouquinho a gente vai falar pro senhor. Tô dormindo aqui porque eu tô muito cansado. Não, tranquilo, tranquilo. Tá fazendo tudo lá pra... Vai voltar. Tentar ajudar o rapaz lá. Tenta reanimar lá, por favor. Sim, sim, tá tentando. Só um segundo. Seu Tonhão, você tá atendendo o rapaz aqui? Tô, tô aqui, mas não tem ninguém não, velho. Eu vi aqui, não tinha ninguém. Como é que é o bagulho? O remédio deu o cu pra mim, por favor, doutor. Você tá me tirando, né, irmão? Vocês dois... Não, vem cá. O que vocês dois têm, mano? Você vai tá vindo aqui. É problema de dor de cabeça, os dois? É, isso. Vocês trabalham no mesmo lugar? É, é por causa que eu e eles são namorados. Ah, entendi, entendi. E o que a gente tem a ver com isso aí? Não, tá de boa, tá namorado. Então, vocês dois tão com dor de cabeça. O que é? Bateu uma cabeça no outro? É muita cabeçada, né? Então tá de boa. Vou dar um pra cada um aqui. Calma aí. Ó, toma um buscopal. E você também vai ganhar um, cara. Ah, que delícia. Tá bom, buscopal. Só umzinho só. Se persistir a dor... Bicho, o cara morreu lá. Ae, vai ter um morro. Cadê essa, doutor? Vem cá. Felizmente, felizmente. Cada um... É, muitos tiros, como diz o... O... O dono da operação ali, o comandante da operação. Cabelinho de miojo. Tá parado, caralho. Pô, vai ser uma formiga, mano. Vai lá, vai. Tá liberado lá. Se tiver algum problema, Aí, só voltar de novo. É, rapaz. O policial lá morreu, guys. Pera um... Boa, boa. Já foi atendido. Já foi atendido, Gelsa, pessoal. O cara lá morreu. É, então, é muito tiro, né, mano? Muita bala, tá ligado? Tem uma bala que eu não pego a mata, velho. Tomou um tiro de raspão, tomou, foi uns 97. É foda, hein? Vou pegar esse cara aí, mano? Vende ali, mano. Eu aceitei sem querer, mano. Deixa os caras aí, então. Vamos dar um peão dele, co. Então, mas calma aí, calma aí, calma aí. Volta aqui. O policial tá aqui do lado de fora. O policial que... O amigo do rapaz aí. Dá, dá, dá. Não sei o que foi que você foi do... De boa, de boa. Posso dar notícia aqui a ele. Não, não. O... 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 Não era uma bazuca, não? Entendi. Não, não. Tá bom, irmão. Vai lá, vai, vai. Não, mas muito obrigado aí, senhores aí. Eu que agradeço, peço desculpa. Correto. Não estamos conseguindo. É, exatamente. Não está em um lugar melhor, não, pô. Com certeza. Com certeza, absoluto. O problema é que vocês fizeram o que vocês puderam aí. Se sair, irmão. Tentamos, tentamos. Demonstrei choque nele e nada. Trouxa do caralho. Forte guerreiro. Não, tranquilo. Bom... Com certeza. Eu vou seguir lá, vou pegar minha VTR e vou voltar lá. Bom trabalho pro senhor aí. Pros senhores também aí. Repassando a notícia. Beleza. Quando eu passar pro seu familiar, a gente fica grato. Vou passar sim. É, deu bom trabalho aí. Vou trabalho pro senhor. Vai lá, múmia. Vai lá, polinha aí. Vai ser uma múmia, pô. É, infelizmente. Infelizmente. É isso aí, guys. Se eu dar um cortezinho aqui, já volto, mano. Doutor, o que que é isso? Esse cara acabou de sair do hospital, viu uma XT branca, deu duas balas na nuca dele, doutor. Ué, então ele tá morto, rapaz. Não tem o que fazer. Não, doutor. Tenta operar aí, doutor. Não tem o que fazer. Duas balas na nuca, irmão. Ele tá pulsando, ele tá pulsando. Ele tava no chão, eu tô dando uma facada no meu pé, pô. Ô, doutor, doutor. Ele não vai o tiro, doutor. Tem um rapaz aqui que chegou aqui com dois tiros na nuca aqui. E o que que a gente vai fazer? Na nuca? Rapaz, dois tiros na nuca? Então, na nuca, eu vou fazer a cirurgia aí e ver se dá tudo certo aí. Ué, doutor, mas eu não sei fazer cirurgia não, doutor. Só o paramédico. Tá bom, vou tentar aqui, só um segundo. Meu Deus do céu. Vamos ali. Atende ele aí, que eu vou deixar o rapaz ali no soro ali. Eu vou nem pegar as agulhas pinceladas. Caraca, vai só dar merda aqui, mano. Cê é doido, velho. É cabaço 24 horas. Cabaço 24 horas é foda, mano. Deixa eu deixar ele aqui, ó. Aqui dá pra botar soro, velho. Ih, não tô sentindo o pulso não, velho. Calma aí. Doutor, eu não tô sentindo o pulso do mesmo aqui não, doutor. Doutor, se você ver que não tem jeito, doutor. Pode mandar pro crematório e acender a fogueira lá embaixo. Ué, não tem o que fazer aqui não. Acho que o cara tomou dois tiros na nuca. Esse aqui já era, guys. Esse aqui foi de raro, velho. Agora eu não sei onde tem que levar o cara. Vou botar onde esse cara agora, mano. Eu vou botar dentro desse freezer aqui. Esse guarda-roupa aqui, mano. Deve ser pra botar os caras aqui dentro, velho. Então eu vou deixar ele aqui. Mas esse aqui já foi embora, tio. Já volto com vocês, mano. Caralho, hoje tá meio tenso. Eu vou sair daqui e vou fazer outra coisa, tio. Cê é louco. Calma aí. Fala aí, qual o problema? Ô, rapaz. Fala, mano. Tá soltando a pipinha ali de boa, tá ligado? No concurso que ele tava tendo lá no norte, mano. Aí eu fui cortar o cara. O cara puxou a linha lá, cortei aí, rapaz. Dá um talho no dedo aqui pra você ver. Dá um talho no dedo, velho. Deixa eu ver aqui o dedo. Dá um cortezinho no dele, tá ligado? Porra, aí é osso, hein, mano. Dá analisadinho aí pra nós. Deixa eu dar uma olhada aí, mano. Ah, foi um cortezinho de leve aí, pô. Dá pra fazer só um curativozinho aí no dedo. Pô, tranquilo, ainda tô tranquilo. Não é linha chilena, não, né? Linha normal? Não, não, não. Não é linha normal. Vamos lá, vamos lá, vamos ali. Vai fazer um curativozinho ali dentro ali. Cara, cara de dedo, velho, chegou. É um cara ali, parece que tinha uma roça de dedo. Deixa eu ver. Opa! Tem um rapaz ali fora, ele acha que tá querendo atendimento. Deixa eu ver esse trouxa aqui, mano. Sei lá, da favela lá, mano. Que dos cara. É, o cara sumiu, porra. Ué, ai, caralho, que susto. Tá indo no outro. Um serão fraquinho, foi serão de pedido. Nasceu até outro dedo, mano, onde que eu cortei, velho. Tô com seis dedos na mão, velho. Ai, tá maluco. É foda, é o serão, mano. É o serão, o serão de vários tipos se juntou. Virou um DNA de um dedo, velho. Tá de boa. Deixa eu ver aqui. Cara aí. Só botar um... Só dar uma limpana aqui. Vou dar um... Vou dar um coratinho aqui no local. Rapaz, um dia eu cortei minha perna, nasceu outro braço, mano. Aí sim, mano. Homem de três braços. Aí você fez cirurgia e tirou, né? Tirei não, pô. Tem ele aí. Ué, mano. Nasceu outro braço o quê? Nas costas? Ué, mano. Eu já sempre tive as bracinhas. Pode crer, pode crer. Você já tá delirando. Eu vou te dar mais os remédios aí, então, mano. Sai embora, rapaz. Aí. Pronto. Só um segundinho aqui. Eu não vou te dar nenhum medicamento não com isso aqui, porra. Cortadinho de dedo, cara. Só um segundo. Aí, irmão. Isso aí você pode até levantar, mano. Pode ir andando de boa, aí. Deixa o cara atender ali, velho. Agora deixa eu dar um corte, mano. Sai desse hospital, já volto. Tá brincando de touro. Como é que brinca de touro? Você ficou nas costas dele, brincando? Aí sai correndo e dá ele... Quem é o touro aí de vocês dois? Daí batemos de cabeça, cabeça com cabeça, sabe? E quem era o touro de vocês dois aí? Ficou aí em cima do outro. Ô, doutor, você tá mandando os top errados aí, doutor. Ué, você tá brincando de touro, porra. Um tem que virar o touro. Cadê? Ah, procura a cachorra. A cachorra morreu teu coelho mesmo, porra. Tá ficando maluco? Ah, desrespeito. Chamar aqui a polícia. Calma aí, calma aí. Não, não, não. Calma aí, doutor. Não, achei que precisava. Achei que precisava, mano. Tranquilo. Só precisamos de ajuda aí que nós já vamos embora aqui. É que eu não entendi ainda, mano. Qual é a ajuda de vocês? Você tá brincando de touro. É isso que eu sei, tá ligado? Alguém era o touro. Aí ninguém falou mais nada. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Como assim? Você tá achando que é farmácia? Não é farmácia aqui. Tem que explicar o que aconteceu pra gente entender. A gente bateu aqui. Eu cago aí, senão você falou pro senhor. Ah, então você vai bater na cabeça, então. Isso. Vou resumir, então. Você vai bater na cabeça um no outro, é isso, então. É isso. Foi a seguinte. Agora eu vou ter que explicar agora. É bom, tem que explicar. É bom pra entender. Olha o que eu aqui vai. Presta atenção, hein. Presta atenção. Não, não vou demonstrar porque eu já tô todo fudido já. Não tem como demonstrar, não. Mas calma aí. É a seguinte, é a seguinte. Fica, ó. Ficava um maluco numa ponta e outro na outra, entendeu? Aí vinha correndo. Mano, pulava de pico assim, ó. Pra ver quem caiu primeiro, tá ligado? Que brincadeira mais idiota é essa, mano? Cada um brinca do que gosta, né, parceiro? Doutor, isso aí não pode dar traumativas na cara ainda, não? Acho que tem que... Não, é só bater na sobrancelha. Abrir a cabeça dele pra ver como é que tem na cabeça dele. Abrir a cabeça não, do raio-chip, pelo amor de Deus. Não, essa é essa não. Mas, ó. E pra com isso, véi, o meu amigo já ficou aleijado com o gato de brincadeira aí. Tá, o que tem a ver a cabeça com as costas de aleijado? Ué, mano, é a coluna inteligente. Ué, mas, ué, o cérebro. O cérebro. O cara bateu com a cabeça no cérebro e ele ficou só com a cabeça. O cérebro? Cérebro. É, cérebro. Ah, os caras estavam brincando de tourinha aí uns aos outros e bateram a cabeça no outro e agora estão aí, fazendo de remédio. Tá, mas quando bate a cabeça no outro dá traumatismo na perna. Isso que eu falei pra eles, pode perder as duas partes do dedão, mas não tá acreditando? Exatamente. Nossa, eu sou o mestre. Eu nem sei quem sou eu, por corrigir vocês. Eu não sou ninguém. Vamos lá, com isso aqui. Vamos lá na sala lá. Tô totalmente com o senhor. Vamos lá, vocês dois lá. Vem cá. Vambora, rapaz. Fica parado aí. Vambora. Deu o traumatismo, minha vida. Vambora lá, mano. Tu vou lá. Vai ficar por cima. Ah, é por causa dessa brincadeira ela perder a mão, véi. Vai ter que botar um calço na perna. Que brincadeira. Mas então tu bebeu. Esse touro mecânico é complicado, mano. Não, bebê não bebi. É, um dos dois era o touro, porque alguém tem que saber quem é. Ninguém fala. Não, não era ninguém, não. Deita na mata, hein. Deixa os caras fazer atendimento. Todo o cara sai desse lugar, véi. Eu não consigo, mano. Eita porra. Um sentou em cima do outro. Sabia, mas esses caras tomam alguma coisa, mano. Caralho, já volto, mano. Rapaz, eu nunca vi quem te dá cabeçada no outro, não. Tá ligado? Era pra ver quem era mais forte, quem que ia aguentar mais guarda. Pode crer, pode crer. Mas quando você só dá cabeçada no outro, mano. É um local melhor, véi. A cabeça é muito ruim, tá ligado? Cabeça com cabeça dá errado, véi. Calma, deixa eu só limpar aqui a região. Os papos estão estranhos pra caralho. Eu tô num bem com o Beral, velho. Tô com dor de cabeça. Ô, sai de trás, sai de trás, mano. Tô alongando aqui. Calma aí, rapaz. Calma aí, mano. Oxi. Aí, mano. Nossa, tá uma alongada aqui, véi. Trabalhando muito hoje, rapaz. Vai trabalhando demais, véi. Tem que alongar um pouco. Nunca mais brinco com aquele negócio, véi. Nunca mais na minha vida. Aí, ó. Boa, doutor. Isso, doutor. Boa, doutor. Isso aí, doutor. Força, doutor. Aí, ó. Cara, já alonguei aqui, mano. Show do seu, meu Deus. Tem que sair daqui, mano. Então, a parada é o seguinte. É, deixa sua moto encostada aí, véi. Sobe na minha moto aí. Vamos no local ali. Que eu tô querendo contratar um olheiro bom mesmo. Mas só que eu quero que ele fique em um local, véi. Quero ver se tem como chegar lá. Sobe aí. Bora lá, bora lá. Que eu tô achando, mano. Que tem um local muito bom pra esse olheiro ficar. Mas a gente tem que fazer um teste antes. Aqui na boca da favela mesmo? Então, não é na boca, tá ligado? Mas é na mesma direção, mano. Porque é um local que é impossível de a polícia tentar achar esse cara, tá ligado? Tô ligado, tá ligado. E a gente tá com a moto certa pra ir pra lá, calma aí. Vai que tem que quebrar aqui. Não dá pra quebrar aqui, não. Não quebrar ali do outro lado. Eu acho que ele também, tá ligado? Não, não. Mas essa aqui dá também. Tá, então vai lá. A gente não vai subir muito, muito alto, não. Aqui, dá pra subir aqui. Isso aqui fica de frente pra favela, não fica? Fica, fica. Mas pra frente lá fica ainda, naquela árvore ali de baixo, parece. Aquela árvore ali, né? É. Cara, a boca. Eu quero subir ali em cima ali, mano. A gente vai ter que deixar a moto aqui. Deixar aqui no pé do morro aqui. Deixar aqui no pé do morro aqui. Chega aí. Eu quero uma posição boa aqui em cima. Porque daqui, velho, o cara tem visão de toda a favela lá dentro, mano. Esses dias eu tava olhando. Fica um troço piscando aqui de noite. Eu quero entender o que que é. Porra, o negócio parou do nada ali, velho. Aquela pedra ali parece um lugar, hein? Olha aquela pedra. Então, é isso que eu tô te falando. Aqui, ó. Aqui é a entrada da favela. Olha aí, eu filmando essa porra. Eu esqueço, mano. Vai rolar um metagame do caralho, velho. Ah, que se dane. Tá acabando mesmo? Vambora. Será que dá pra... Ih, porra. Essa pedra aqui é bem altinha, hein? Calma aí. Meu Deus do céu, mano. Chinelinha é bom. É a Havaiana, tio. Vambora. Ó, o cara vem aqui, ó. Fica deitado e olha de binóculo. Eu queria mais alta ainda, tá ligado? Deixa eu ver se daqui dá pra ver. Deixa eu tirar o chave. Capacete. Com binóculo. Ó, aqui dá pra olhar a entrada. Mas eu queria uma posição que ele visse lá no meio, tá ligado? Achei que dá pra ver no meio da favela, velho. Deixa eu olhar lá em cima, só pra dar uma checada, guys. Cadê a mula? Eu vou tentar subir mais lá ainda, velho. Vamos olhar em cima ali. É o quê? Dá pra ver vindo lá do desmanche, dá pra ver vindo lá da fazenda lá de cima. Sim, isso eu quero ver se dá pra ver no meio da favela, velho. Chega aqui. Dá, dá pra ver, dá pra ver. Aqui de cima? Deixa um binóculo aqui, ó. Se quiser pegar aí. Não, mas aqui de cima, ali, dali não dá não. Tem que subir mais. Calma aí. Porra, que hora pra dar neblina, velho. Meu Deus. Tanta hora pra dar neblina vai dar agora. Puta que pariu, velho. Como é que eu vou conseguir enxergar lá? Acho que daqui dá pra ver bastante agora, hein, velho. Ó. Deixa eu ver se eu consigo. E onde é que tá a favela aqui? É, mano, aqui tem uma visão um pouco melhor, velho. Dá pra ver bastante, só que ainda não dá pra ver o meio, velho. Com essa neblina do caralho, não dá pra ver nada, velho. Tem a visão do desmanche e tem a visão da fazenda. Tem duas visões boas. Sim, velho. Aqui é bom lugar pros caras ficarem, velho. O meio ali tá muito baixo. Acho que aquela curva lá do meio da favela mata. Mas daqui de cima é muito safe, tá ligado? O cara fica deitado aqui. Tá, que dá pra ver um pouquinho. Pelo menos uma brechinha dá pra ver, ó. A movimentação lá embaixo. Tem a melhor visão, a visão mais importante. Dá pra ver o águia vindo. Sim, dá pra ver muita coisa. Só não dá pra ver agora com essa neblina do caralho. Dá pra ver muita coisa daqui, velho. Dá pra ver PLF vindo lá de baixo. Dá pra ver... Dá pra ver tudo aqui. É uma visão muito panorâmica, tá ligado? O cara consegue ver muita coisa, velho. Dá pra avisar com uns 30 segundos de antecedência, tá ligado? A gente tá passando cada coisa. Sim, sim, dá. Aqui é muito bom, velho. É muito espaçoso, ó. E outra águia. A águia não passa aqui em cima. É impossível, mano. Muito difícil. Não, mas passa até muita moita, pô. Exatamente, exatamente. Ele fica deitadinho aqui na pontinha, olhando, ó. É um bom local, mano. Bom local, velho. Gostei daqui, velho. Aqui, essa pedra aqui é a melhor que tem, mano. De referência. Agora a gente só precisa achar alguém confiável pra ficar aqui, velho. Tem aqueles caras ainda? Qual? Tinha um cara de cabelo branco que ficava aqui, mano. De vigia. Tinha um mal, mano. Que eu ficava junto com o mal, tá ligado? Só que o mal... Pode crer, pode crer. Parece que ele vai colar. Pode crer. Tem dois olheiros novos aí que fica aí. Então, tem que pegar esses caras e depois fazer um teste. Então, guys, aqui é um lugar muito bom de observar. Só que tá essa neblina do caralho que vocês não estão vendo, né? Mas é muito bom. Tá safe, tá lotado aqui. Alô, 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 alô. Não vai pegar a área aqui, não, pô. Acho que o operador... Caraca, não vai pegar a área aqui, mano. Tá perto da torre. O operador aí tá ruim, pô. O final dela. Alô, alô. Meu Deus, mano. Tá foda, tá foda, operador. Alô. Tá me ouvindo? Pô, mano, tô agora sim. Ah, porra, celular do caralho, velho. Tá doido, não pô, vi nada, mano. Final, pô. Falei, falei. Mano, como é que você tá? Ah, tranquilo, mano. Tá, tá osso. Eu tô dando aquela trabalhadinha na SAMU pra dar uma limpada no nome, mas tá osso. Pode crer, pode crer. Acabei de pegar um remédio com paramédico ali dentro. Pode crer, pode crer. Eu acabei agora aí, mano. Não tava pra trombar aí. Pode crer. E aí, tem novidade pra nós aí, pra fazer alguma coisa ou não? Cara, até que eu tô querendo, velho. Mas é o seguinte, o que tá quebrando pra mim é achar um local, velho. Um local pra abrir uma empresa, mano. Então, tipo assim, eu queria achar um local bom pra abrir uma empresinha aí, velho. Que depois eu vou até falar do que que é, mas aí é foda. Só achar esse local pra mim, vai tá de boa, velho. Mas que tipo de local que você tá precisando? Ah, um local grande. Se possível, um local grande. Mas local aberto, fechado, é pra carro? Privado, é privado, privado. Um local que tenha um local pra entrar com carro. Um carro grande. Tá. Tipo um caminhão, pode ser. E pode ser aberto? Como é que é? Aberto? Como assim? Não, não. Tipo assim, privado o local. Não, céu aberto não. Fechado, fechado. Tem que tá fechado, né? Exatamente. Só aberto não dá, não. Tá, pode crer. Se você conseguir ver alguma dessas aí, mano. Tá, pô. Acabei de chegar na cidade aí. Vim de viagem. Vou dar um rolezinho, então. Se eu achar alguma coisa aí, eu te falo aí. De boa, de boa. É bom que seja coberto, então, né? É, coberto. Coberto e que, tá ligado? Que seja bem mascarado o local, tá ligado? Que não seja de cara pra rua. A coisa seja um pouco nos fundos, entendeu? Não, de boa. Você vai tá por aí, né? Vou tá, vou tá por aí. Tá porra. O cara pranchando o outro aqui, velho. Deixa pranchar, mano. Tá maluco, demorou, mano. Eu vou... Eu te dou um salve, então. Beleza, valeu, valeu. Valeu, valeu. Aí, carai. Carai, você tirou o celular mesmo na hora que eu, mano. Acabou de me passar a informação que tem uns caras na fita da favela roubando. Ali agora? É. Ué? O colega acabou de me falar que ele tava passando ali um GS. Como ali, mano? Não vi ninguém até agora. Vou dar uma olhada e ver se você consegue pegar. Tá de GS, robôzão. Não tô vendo, não. Qualquer coisa, a gente desce ali e já pega o cara, não, mano. Calma. Deixa eu ver que roupa que os caras tá. Eu não tô vendo ninguém, não. Tem um cara lá na favela, eu tô vendo. Lá na favela. Tá de moto? Hum, é uma motinha lá na favela, lá no meio, velho. Pelo menos a gente já testou. Eu vi um troço caindo lá, velho. Não sei se é uma pessoa, se é uma moto. Mano, tem alguma coisa acontecendo lá na favela, hein, velho. Então, ele me falou que tinha uns caras aí, não quer descer lá? Porra, a gente tá sem uniforme, velho. Dá pra descer e dar uma olhada, né? Pô, dá pra gente passar de comemorador. É uma moto branca. Não dá pra ver direito, porque é essa neblina do caralho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá aqui, pariu. Tá acontecendo alguma coisa lá na favela, mano. Não pode descer essa porcaria agora, mano. Vambora, vambora, gás. Vamos lá pegar a motinha e vamos lá no local. Ó, fica esperto, fica esperto. Vai por aqui. Eu vi lá no meio da favela lá uma coisa caindo. Deixa eu ver. Vamos ver. Eu tinha uma roupa aqui, guys. Uma jaquetinha eu já botei, velho. Pra tampar tatuagem, tá ligado? Se tiver um palhaço aqui me reconhecer, mano. Calma aí, calma aí. Eu vou te deixar. Onde que é a sua casa? Pra você botar o uniforme? Ah, a rosa, a rosa lá atrás. A rosa lá atrás. Calma, calma, calma. Vamos por aqui, velho. Tem viela, tio. Mano, você que marcou isso aí? Foi não. Ué, o que é essa porra? Onde que é a sua casa, você falou? Essa rosa aí, essa rosa aí. Não é qual? Essa rosa ali atrás, isso aí. Ah, aquele do lado da minha aqui, né? Exatamente. Vai lá, vai lá. Uxi, isso. Aê, tio Sol. E aí, parceiro. Caralho, bom trabalho aí, mano. Esses caras tão tirando, né, velho? Caralho, viado. Ô, Cinquenta, você tá aqui na favela, velho? Você que tá na favela aqui, mano? Tô, tô. Pô, você que tá fazendo troca-troca com o cara aí atrás, mano? Sim, sim. Essa rosa aí. Caralho, metendo louco aí, porra. Um monte de gente aí, achando que era bandido aí, velho. Pô, ele tá sem uniforme, sem arma. Os caras aqui na frente, aqui não vai ficar entrando no barraco. Os caras tudo aqui. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, porra. Cara, tomei um susto aí, porra. Tá atrás também, cara. Calma aí, eu vou chamar a atenção se eles entram nessa porra aí, mano. Pô, eu já mandei eles ir lá pro bar, mano. Pra nós termos subir aqui. E vocês não viram a moto aqui no beco, não, mano. Levaram a moto aqui, velho. Então, caralho. Mas você tava aí no cantinho, achei que já tava metendo a fita, né? Olha o louco aí. Porra. O que é esse cara que tá junto contigo? É o Zé, é o Zé, pô. Tira o cara aí, o cara entra ali na casa. Eu vou chamar a atenção, vai lá. O cara é foda, guys. A minha casa eu peguei no lugar muito errado, velho. Vou ter que trocar. Porque quando tem gente na parada ali, eles conseguem me ver, mano. Normal. E eu não quero isso, tá ligado? Eu tenho que botar o uniforme certinho. Tá dentro da minha casa as roupas, velho. Cadê, mano? Bota a porra aí do negócio. Então, esses caras aí que estavam roubando aí, mano. Esses caras aí. Que roubando, pai. Você é doido? Eu tô procurando uma casa pra eu morar, mano. Procurando uma casa pra eu morar. Fiquei sabendo que tem uns caras roubando perto da favela aqui. Achei que era vocês, irmão. Não, não, não. Vocês não tem nem arma, rapaz. É igual a arma, não, não. Eu vou mostrar isso, mano. Vocês dois tem arma, não, né? Eu tenho a sala na minha casa, velho. Mas eu nem pego, tá ligado? Tá na sua casa, irmão? E onde que é a sua casa? Aqui nessa rua aqui, ó. Tô pagando IPVA agora, tá ligado? Tá pagando agora, né, mano? Tá achando que é o quê? Um carro, mano? É. Sua casa é um carro? Paga IPVA, cara? Ah, não, eu, pô. Tô pagando aluguel, cara. Ah, tá, pô. É PTU. PTU. Isso que é burro. Eu vou lá levar outro aqui pra eu pegar o barraco lá, então. Pô, dinheiro. Vai lá, vai lá. Tem que pagar certinho, tá ligado? Ah, tranquilo, pô. Passar um dia vai ficar sem barraco. Pagar certinho essa parada aí, irmão. Cadê? Tem produto aí pra querer comprar ou não? Hã? Tem produto aí, irmão. Não, eu quero pagar minha casa mesmo, pera. Vai pegar a casa só pra você. Você que tá querendo comprar as paradas também, tá de boa. O que é, ô, cowboy? Parece um detetive, porra. Por que eu vou pagar a minha casa lá? Ué, eu sei que o cara ia falar com você, mano. Cadê? Passa aí. É quantos que é, mesmo? De repente. Quanto tempo você não já paga isso aí? Oxi, o moleque falou que eu venci dia 7, mano. Se eu não me engano. Eu venci dia 7, né, irmão? E hoje é que dia? Dia 7. Então tá correto. Então é 10 mil, mano. É isso, mano. Ô, você consegue atualizar pra mim uma casa aí? Deixa eu te falar o número do barraco. Qual que é o número da casa aí? Calma, ZF-X75. Atualizar uma semana. Ele tem foto? Não tem foto não. Vou tirar foto dele aqui e vou mandar lá no local, tranquilo? Aí você bota pra mim. Vira a cara bonita aí pro seu aí, mano. Fica aí de boa. Viu, tranquilo. Deixa eu pegar a câmera aqui. Aê, irmão. Vira pra mim. Manda a foto aí pra mim, demorou? Eu vou colocar aqui. Já tá lá, já. Aê, fica assim. De boa, mano. Bigodinho tá aí no dia, hein, mano. Pra tirar, hein, mano. Tu Bueno o nome dele, né? Isso é, mano. Seu nome é Vitor Bueno? Arthur Bueno. É, Arthur Bueno. Arthur Bueno. Calma aí, tá. Boa, 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 irmão. Tranquilo. É Arthur Bueno o nome dele. Arthur Bueno. Exatamente. Já tá atualizado lá. Você coloca a pontinha. Já tá atualizado já certinho. Demorou, irmão? Já demorou quatro dias que eu tenho que falar. Dia... Dia 14, irmão. 14? Demorou. Exatamente, é nóis. Valeu. Esse aqui é burro, caralho. E esse detetive aí, mano? Tá igual um detetive, hein, caralho. Caralho, irmão. O detetive. Olha minha pinta, mano. Cadê? Tem um cara igual detetive aqui todo dia, porra. Calma aí, gás. Calma aí, gás. Tem que mandar foto pro cara ali. Já volto, calma aí. Demorou, vai lá. Demorou, vai lá. Não é assim não, tio. Qualquer um que vai virar olheiro, não. Mas eu tô precisando de um pra ficar lá em cima, lá naquela parada, tio. Vai ficar um cara lá naquela ponta. Dá pra ele ver tudo, mano. Em volta da cidade, filho. Qualquer coisa que der, ele já vê, mano. Então é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, compartilha. Fiquei pouco tempo na favela aqui. Mas é porque a gente já ficou muito, né? Mas calma, calma. A gente tá acabando, mas vai acontecer algumas coisas ainda. Então deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E fui, mano. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto